Plantão no lago para um recado rápido. É! Estamos aqui nesse vídeo extra para conversar sobre a Bienal de 2019, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. E temos alguns recados importantes para vocês. É com você, Lucas. Então, como vocês já devem saber, nesse ano acontece a 19ª edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E você está convidado. E nesse ano ela vai ocorrer do dia 30 de agosto ao dia 8 de setembro. Temos bastante dias para viver naquele mundo maravilhoso de Bienal. Mas deixo aqui minha reclamação que ela começava numa quinta-feira, não numa sexta. Já diminuíram o dia da Bienal. Não é esse Brasil que a gente quer. Muda, Brasil. Chega. Basta. A homenageada desse ano é a Ana Maria Machado e vai ter alguns eventos durante a Bienal para homenagear a escritura. Ela vai estar lá também na abertura. Muito legal da gente participar e de prestigiar. E a programação que a Bienal já disponibilizou vai estar linkada no box de descrição aqui embaixo. Lá vocês vão poder conferir cada evento que vai ter para vocês conseguirem se programar o dia, para vocês irem, o horário que vocês querem assistir as coisas. Mas esse vídeo é principalmente para chamar vocês para o encontro de booktubers que vai acontecer nessa Bienal. Todo ano acontece durante a Bienal o encontro de booktubers com inscritos. Serve justamente para a gente se encontrar com vocês e a gente se abraçar, trocar marcador. E no nosso caso também trocar brownie. Trocar não. A gente só vai dar, né? No caso. Esse encontro vai acontecer no sábado, dia 31 de agosto. A partir das 2 horas nós vamos estar lá na Praça Central reunindo todo mundo. E o link para o evento no Facebook está aqui na descrição. Você pode ir lá e confirmar a sua presença que vai ajudar muito a gente, tá? Tem vários booktubers. Dá uma olhada lá na lista. Divulga esse link, esse evento para todos os seus conhecidos e pessoas que gostam de booktubers. Ou até pessoas que não conhecem e vão lá para conhecer a gente também. E já apresenta o nosso canal para eles porque senão não vai ter brownie. Vou falar logo. Não vai ter. É mentira. Vai ter brownie sim. É só chegar lá e chamar a gente. Chamar a gente para o abraço para ganhar marcador e brownie, gente. Vocês têm que ir lá e perder a vergonha e ir falar com a gente. Lembrando que cada editora, cada stand, geralmente tem uma programação própria. E isso não faz parte da programação da Bienal em si. Então provavelmente as editoras vão começar a lançar agora o que vai estar acontecendo no stand de cada uma delas. Então confira nas redes sociais das editoras também, hein? A gente já fez um vídeo de recomendação aqui sobre como sobreviver na Bienal. Vocês podem conferir. Ele é de 2017. Um pouco antiguinho esse vídeo. Mas ele é muito atual. Mas basicamente é para você levar água, levar um tênis confortável para você andar, porque você vai andar bastante. Comida, você leva biscoito. Não compra comida lá porque é o olho da cara. A não ser que você tenha dinheiro para gastar, né? Cada um com seu cada um. É basicamente isso. Existem outras dicas lá naquele vídeo. Não deixa de conferir então. E também segue a gente nas nossas redes sociais que a gente vai estar em contato com vocês direto. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Para vocês verem qualquer novidade que a gente divulgar aqui sobre a Bienal. Vamos viver de Bienal nesses 10 dias. Eu acho que são 10. E não esqueçam dia 31 de agosto, encontro de booktubers inscritos. E estaremos lá esperando vocês. Então é isso, gente. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. E até a Bienal. Até a Bienal.